DJ Macalé Eu vou te buscar, meu amor pra te namorar Por favor venha comigo, não quero sofrer mais não Não mereço esse castigo, mentiridade pra solidar Oh minha coisinha linda, tô mergulhado na paixão A distância e a saudade machuca meu coração Eu vou te buscar, eu vou te buscar, meu amor pra te namorar Eu vou te buscar, eu vou te buscar, meu amor pra te namorar Vou enlouquecer, eu vou endoidar, se com você eu não me encontrar Tô louco de amor, eu vou te buscar, meu amor pra te namorar Eu vou te buscar, meu amor pra te namorar Eu vou te buscar, meu amor pra te namorar Flávio Brasil Por favor venha comigo, não quero sofrer mais não Não mereço esse castigo, mentiridade pra solidar Oh minha coisinha linda, tô mergulhado na paixão A distância e a saudade machuca meu coração Eu vou te buscar, eu vou te buscar, meu amor pra te namorar Eu vou te buscar, eu vou te buscar, meu amor pra te namorar Vou enlouquecer, eu vou endoidar, se com você eu não me encontrar Tô louco de amor, eu vou te buscar, meu amor pra te namorar Eu vou te buscar, eu vou te buscar, meu amor pra te namorar Vou enlouquecer, eu vou endoidar, se com você eu não me encontrar Tô louco de amor, eu vou te buscar, meu amor pra te namorar Eu vou te buscar, eu vou te buscar, meu amor pra te namorar Vou enlouquecer, eu vou endoidar, se com você eu não me encontrar Tô louco de amor, eu vou te buscar, meu amor pra te namorar Eu vou te buscar, eu vou te buscar, meu amor pra te namorar Tô louco de amor, eu vou te buscar, meu amor pra te namorar Tô louco de amor, eu vou te buscar, meu amor pra te namorar Tô louco de amor, eu vou te buscar, meu amor pra te namorar Tô louco de amor, eu vou te buscar, meu amor pra te namorar Tô louco de amor, eu vou te buscar, meu amor pra te namorar Tô louco de amor, eu vou te buscar, meu amor pra te namorar Tô louco de amor pra te namorar